Motorista de aplicativo já está na lista de profissões que pode aderir ao MEI, o Microempreendedor Individual. Vamos até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, bom dia. Quais são as vantagens disso? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, quem se tornar microempreendedor individual passa a ter a garantia de direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. A resolução publicada ontem no Diário Oficial da União regulariza a situação dos motoristas de aplicativo, que na maioria dos casos trabalham na informalidade. Para isso, os motoristas passam a fazer pagamentos mensais no valor de R$ 54,90, o que inclui impostos como o ISS e a contribuição para o INSS, contribuição essa que corresponde a 5% do salário mínimo. Antes dessa medida, Renata, autorizada, que foi autorizada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, os motoristas que queriam formalizar a sua situação eram obrigados a optar pelo registro como profissional autônomo, com descontos que chegavam a até 20% do faturamento. Quem se torna MEI passa a ter CNPJ e pode emitir notas fiscais. Apenas a maior empresa de aplicativos que atua no Brasil tem cerca de 600 mil motoristas cadastrados em todo o país. O processo de regularização é feito pela internet no portal do empreendedor.gov.br. É uma complementação de renda, até mesmo uma alternativa de renda para muita gente, né, Renata? Mas é bom estar na formalização. Com certeza, é sempre bom se formalizar. Obrigada, Ricardo. Bom dia para você.